Música Sem muito aquecimento hoje Eu acho que estou esperando para começar Leia a descrição Todas as informações que você precisa Está lá Hoje eu trouxe minha bola O pessoal está começando a se acostumar com a bola Bem calibrada, como deve ser Não estou nem pedindo para murchar a bola Ei, ei, ei É, gatos voadores Hoje eu estou de boa Não estou querendo fazer xixi Quando terminar aqui Vou para casa, tomo um banho Em casa da minha mãe, né Tomo um banho e vou para casa, para Tucano Estou vindo para a Feira de Santana toda semana Para a gente fazer isso aqui Pegar umas convocações da goleira de aluguel também Valeu Luan, valeu Luan Valeu Luan, valeu Vem, vem Em frente Batreca Eita, para trás A gente vai Bora, bora Boa 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 Valeu 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 Com um zagueiro desse eu não vou fazer defesa nenhuma hoje Valeu, valeu Nem sujei minha roupa retirada Yeah E aí Chegamos André Vamos apagar Trabalhamos Bem Chuta Tomando Vamos apagar Boa, boa, boa Boa, boa Valeu, valeu Sujei a roupa Não fiz nada, mas quando eu fiz saiu bonito, não foi não? Pá Ei, mais uma cara Porra Caralho Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, gatos voadores, acabou por hoje Consegui fazer duas defesas ali no finalzinho E comprei sua NGA Você viu a bola encaixada que eu fiz ali? Se não fosse essa luva aqui Eu não teria conseguido Não esquece de curtir e compartilhar E se inscrever no canal Ui